E agora vamos falar de democracia enquanto você envia suas participações Eleições 2022, o voto na Record Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira O candidato delegado Alessandro do PSDB participa às quatro e meia da tarde da festa Amigos do Leite no povoado Santa Rosa do Hermírio, no município de Poço Redondo O candidato doutor Cláudio Médico Geriatra do Democracia Cristã pela manhã visita a comunidade do bairro Castelo Branco, em Aracaju À tarde, consegue entrevista a uma emissora de rádio e participa de reunião com membros do partido O candidato do PSTU, Elinos Sabino, às oito horas da manhã, grava para a TV Às dez tem reunião com apoiadores em Aracaju E às cinco da tarde, participa de debate no Sindifisco O candidato Fábio Mitidiere, do PSD, às onze horas da manhã, participa de gravações À uma da tarde, concede entrevista em emissora de rádio Às três e meia, tem reunião com trabalhadores em Maruim E às sete da noite, participa de minicarreatas no Rosa Elze e Eduardo Gomes A candidata do PSOL, Niuli Campos, às quatro da tarde, participa de entrevista no Sindifisco Às cinco e meia, participa de gravação de podcast O candidato professor Haroldo Félix, da Unidade Popular, às duas da tarde, vai estar no Barreiro E às seis e meia da noite, vai estar na UFS, em Itabaiana O candidato do PT, Rogério Carvalho, às oito da manhã, participa de caminhada em Campo do Brito Às doze e meia, concede entrevista em emissora de rádio Às cinco da tarde, participa de reunião com a Câmara de Dirigentes Logistas, em Aracaju E às sete da noite, participa de lançamento de candidaturas na Barra dos Coqueiros O candidato do PL, Valmir de Francisquinho, às sete e vinte da manhã, concede entrevista a uma emissora de rádio Às nove horas, visita a feira do bairro Castelo Branco, em Aracaju Às onze, concede entrevista a uma emissora de rádio Às três da tarde, participa de debate no Sindifisco Às cinco horas, participa de adesivaço na rótula do Shopping Rio Mar E às sete e meia da noite, visita a cidade de Estância Às cinco horas, participa de adesivaço na Rádio